Hoje são 25 de agosto, estamos aqui com o diretor do PGCA, Ricardo Lima, que está hoje aqui em pré-lançamento do filme Rino. Fala um pouquinho, Ricardo, para a nossa produção, qual a sua expectativa e qual a data para esse filme? Pois é, Ricardo, a expectativa é que eu sempre pensei nas melhores possíveis, embora o nosso trabalho é um trabalho amador, mas eu nunca vi meus atores, minhas atrizes, meus colaboradores ver esse trabalho como amador, eles sempre procuram fazer o bom e o melhor possível. Como você me falou, a expectativa é sempre o melhor, começamos agora em março, terminando agora ontem, dia 24 de agosto, hoje é uma prévia e também uma entrevista comum com os atores e atrizes desse filme. A partir de segunda-feira, dia 26, começaremos a editar, como você bem sabe disso. E o lançamento para esse ano será dia 13 de dezembro, se Deus assim permitir, no auditório do Colégio Modelo, a partir das 19 horas. Ricardo, tendo assim em vista que você já tem vários trabalhos seus, e até então, até esse dado momento, nessa data de hoje que citamos já aqui, minutos atrás, e não tem assim um apoio, vamos dizer assim, da Secretaria Municipal, você faria algum apelo em relação a isso, para que eles apoiassem o seu serviço, para que, até, não digo assim em termos de financeiro, mas pelo menos ter um apoio, assim, o que você pediria nesse momento, assim, para que eles olhassem um pouco para esse lado, assim, da sétima arte? Hum, hum, é, tá certo. Olha, Carlos, eu não posso aqui subjulgar a Secretaria de Educação, de Cultura, o Executivo, até porque eu nunca, até o próximo momento, ainda nunca bati na porta deles, nunca ouviu um não da boca de nenhum deles. O Executivo hoje é meu amigo, é meu aliado hoje. Eu nunca, assim, nem na época de autoral, uns tempos atrás, eu nunca bati na porta desse pessoal, porque eu nunca senti necessidade ainda. Mas eu tenho certeza, se um dia eu precisar ir procurar o pessoal aí da cultura, da educação, eu tenho certeza que eles estão dispostos aí para me ajudar, porque, em cima e embaixo, a cultura Itapetinga está começando a engatilhar muito bem, as pessoas hoje já começaram a abrir os olhos, estão entendendo que cultura hoje não é só futebol, entendeu? Tem a dança, tem o teatro, tem a música, tem o cinema, as portas estão se abrindo, sim, devagarzinho, mas está se abrindo, então, até o próximo momento, eu ainda não necessitei e nem procurei. Mas eu tenho certeza, se um dia eu procurar, eu vou ter um apoio, sim. Eu sei que tudo hoje tem gasto, porque você não faz um trabalho desse, e você não tiver gasto. Com certeza. Qual a sua maior dificuldade hoje, Ricardo? A dificuldade hoje, todo mundo sabe que, eu acho que é generalizado, eu acho que a necessidade maior já é financeira, né, Carlos Silva? Eu acho que é, porque eu tenho bons, hoje eu tenho bons atores, boas atrizes, pessoas que, bons cameramen, pessoas que estão aí, liberam o carro dele, alguns fazendeiros, liberam a fazenda dele, isso aí nunca foi empecilho para nós. A gente sempre tem algumas pessoas aí para nos colaborar com isso aí, com gasolina, com alimentação. Mas o que vem aqui hoje, o que eu sei para falar hoje, para colocar em pauta, e talvez eu não tenha a resposta concreta que você queira ouvir hoje, a questão hoje seria mesmo a questão financeira, né, para você poder ter dinheiro, para você pagar o editor, muito mais do que eu pago, porque a magia do cinema está na edição, eu gostaria de pagar muito melhor do que eu pago, é você fazer banners para poder espalhar, é você botar carro de som na rua, é você fazer uma festa de finalização de final de ano, então, voltando para esse regra, para a situação, seria a questão financeira. É, Ricardo, esses trabalhos seus que são maravilhosos, que resgatam a cultura, não só de tapetinga, mas a cultura, vamos dizer assim, do Brasil, até porque todo mundo assiste os seus filmes, porque a gente também tem o nosso canal lá, a editora KS, que favorece também ao grupo, né? Com certeza. E lá a gente está transmitindo também agora os filmes, que tanto faz ser um curto-metraz, como o longa, a gente está transmitindo lá. Então, vai ser visualizado aí por todo mundo, ele vai conhecer o seu trabalho cada vez mais. Então, a gente sabe que você não tem fins lucrativos, isso aí, você faz um trabalho por amor à sétima arte. É, por hobby. Por hobby, né? No, é, nesse quesito aí, é, como é que você, que conselho você daria, vamos dizer assim, para os novos cineastas que estão se entregando aqui, porque você já fez sua história, né? Querendo ou não, você é um cara jovem ainda, vinte e poucos anos, vamos dizer assim. Quarenta de bola. Pois é, mas não parece. Então, querendo ou não, você já fez sua história, né? E aí você vai passar para filhos e filhas, se tem alguma filha sua que tenha interesse nisso e tal. Pois é, as suas perguntas são muito sábias. O que você passaria aí? É, a primeira coisa é gostar. Tem que gostar. Você vê quantas pessoas começaram, Carlos, você está comigo há dez anos aí, quantas pessoas começaram a trabalhar com a gente, fez um único filme e nunca mais voltou. porque eram pessoas iludidas. Eram pessoas que achavam que isso aqui, acordar um domingo de manhã chuvoso e gravar e chegar uma hora da tarde. Poxa, eu não almocei ainda. É mil maravilhas? É. Mas agora, quando a onça está morta, depois de um ano trabalhando aqui, um exemplo aqui em Gutenberg, chegou de um agazinho engateando, está aí hoje. Muitas pessoas vêm para cá iludidas e acabam se decepcionando, vê que a coisa não é como eles achavam que era, porque é trabalhoso. O caminhão é estranho. Às vezes eu sou um pouco roxo, um pouco grosso, mas endurecer sem perder a ternura. Se você afrouxar também, você acaba não fazendo nada. Se eu já ligasse aqui agora cedo e vamos comer água, vamos beber e coisa... Eu não gravaria a entrevista, eu gravei o curto que a gente acabou de gravar e não se termina agora fazendo essa entrevista com vocês. Então, ordem, disciplina, essa é a bandeira do Brasil, ordem, progresso, né? Se não, não sai. Tem que gostar da coisa, tem que ter amor à coisa, tem que separar as coisas. E as linhas que você fala, o ninho útil é agradável, certo? Primeiro o útil, depois o agradável. Se você quer ter sucesso no cinema amador, tenha disciplina. Acorda cedo, vai gravar. Se sobrou hora pra comer água, refrigerando, acho que minha carne assalda, vamos sim. Mas primeiro é a obrigação. Esse é o grande segredo. Ricardo Lima, suas considerações finais aqui. O Itapetinga acontece. Aqui também aliado aqui, conectado aqui também com a editora KS, né? Que faz parte aí do grupo KS Filmes. Suas considerações finais, Ricardo? O Itapetinga acontece. O KS Silva Edições está comigo há mais ou menos uns 10 anos aí. Eu acho que até mais. E nenhum desses anos aqui, ele me decepcionou. Até porque esses últimos 10 trabalhos que eu tenho lá pra cá, 10 anos, mas são autores de 16, 17 filmes, foi passado aí pelos estúdios KS Edições. Se hoje o filme estiver em Israel, nos Estados Unidos, na África do Sul, todo mundo vai saber que foi editado aí nesse KS Edições, nesse estúdio. E só tenho que agradecer. Itapetinga acontece, que é o nosso site. Está sempre levando até onde a gente consegue chegar, através da internet, através da site. E só tenho que agradecer. Meu amigo Carlos Silva, esperamos em Deus aí dezembro aí, 13 de dezembro, sexta-feira, nosso lançamento. Filme Pitbull. É eu. A KS Editora está aqui agora. A gente está aqui querendo saber de você. Qual a expectativa aqui para esse pré-lançamento aí do filme do Ricardo Lima? Sim, a expectativa é muito excelente. A TV Servento aqui hoje. Está sendo uma maravilha. E no dia 29 de março, em setembro, vamos ter o Mickey Off lá com o Ricardo Lima, lá fazendo o nosso amigo Bananau, ele vai ter alguém que é o Bananau. Entendeu? E o Mickey Off está fazendo esse rapaz aqui. Então vai ser maravilhoso. Então estamos me convidando aqui todos que já estão aqui presentes para participar deste evento. E eu agradeço muito a Deus, primeiramente, e a todos que estejam aqui. Já estamos aqui com o Bananau também. Fala um pouquinho aí você que tem acompanhado já o serviço do NIA, o Ricardo Lima. Fala um pouquinho aqui para a editora, para a ETS, o que você está vivendo as expectativas desse vídeo, desse novo trabalho do Ricardo. Não, o que você tiver, assim, o que precisar de mim, eu estou disponível para vocês. Mas é muito bom. Você já participou? Você já participou de alguns trabalhos? Já. Vários, vários, vários. Trabalho, um trabalho maravilhoso que a gente só tem que agradecer a Deus e esperar que venha mais e mais trabalho por aí. Espero que o que eu fiz, eu espero fazer mais. Só depende dos diretores do filme, você que está na frente também. Eu estou aí à disposição, na hora que precisar. E só agradecer a Deus por isso. O Carlos, olha, para mim, como eu já disse anterior, em outros finais de filme, em outros make-off, é um prazer para mim, muito grande, novamente, está novamente, né? Nós só temos que pedir agora saúde a Deus para que no próximo, o que nós não conseguimos fazer agora, para que no próximo nós vamos fazer, compreende-se. E agradecer muito, quero agradecer muito o Bananal, que deu, entrou já no final, mas deu essa grande força para nós aí, para Ricardo Lima, que é o diretor. Muito bom, muito bom. As expectativas são muito grandes e espero contar com um grande público também no dia final da inauguração. Deixa eu ver esse novo trabalho de Ricardo Lima. Olha, é um trabalho muito bom, né? Até falar isso é cair na redundância, mas é o seguinte, cara, esse filme vai ficar bom demais, entendeu? Nós temos ótimos atores, entendeu? A direção, a direção é fantástica, o hoteiro é ótimo, entendeu? E quem assistir vai gostar, entendeu? Os atores são fantásticos, nós realmente estamos num filme que vai marcar a época aqui em Tapetim. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade e a oportunidade do Ricardo Lima nos dá de fazer mais esse trabalho. Bom, estamos agora com a minha confiança, fala um pouquinho sobre esse filme que eu vi na armada de beijos. Rapaz, eu vou falar a verdade, eu tô no filme, mas eu vi essas fotos do final do filme e surpreendeu, porque a gente que ator, é... a gente que ator, a gente sabe que a gente sabe do final do filme, porque Ricardo Lima é um cara que sabe fazer um filme, vai surpreender todo mundo, que assistir, vai gostar e o filme é nota mil, é rimo, armado e perigoso, vai ser a... dia 16 de dezembro, sexta-feira 13, sexta-feira 13, não esqueça porque nós vamos bombar os atores de primeiro, nós temos a participação com a especial de nosso amigo Bananal, entendeu? e é isso aí, vamos levar, o trabalho é sério e vamos unir o último agradável, ó, e depois essa alegria, bom demais! Estamos com o telé, fala um pouco sobre o filme aí, de rimo, armado e perigoso. Rapaz, o rimo é bom demais, o dia de filmagem foi boa, graças a Deus nós estamos participando mais uma vez de filme, e aqui que é boa a confraternização com os amigos, e todo mundo aqui, meu cunhado Zé, aqui a galera aqui, todo mundo junto aqui, minha filha, minha futura doutora Michelle, minha esposa Lady, Violeto, Enes, está tudo aqui, curtindo a festa aqui, isso é bom demais! Ruben, fala um pouquinho sobre o rimo, armado e perigoso, Ruben. Rapaz, esse rimo, armado e perigoso, é um filme, eu acho que vai, dar muito, não vai falar, porque, enfim, no caso, eu já tenho os três, e esse é o, acho que é o quarto, o pico, mas vai ser muito bom, mas vai ser muito bom, espero que o pessoal, o público, vá assistir lá no modelo, e até lá, beleza! bom, estamos com o Marquinho, Marquinho, fala um pouquinho aí, sobre esse novo trabalho de Ricardo Lima. Olha, Carlos, esse trabalho de, esse novo trabalho de Ricardo, ele tem um trabalho maravilhoso, viu? A expectativa de bastante pessoas, de fluxo de gente, no modelo, inclusive nós, como atores, estamos mesmo, naquela expectativa, naquela ansiedade, de bombar, de bombar esse filme, lá no, no palco do modelo, né? Então, nós esperamos contar com a população em geral, para que participe, para que participe desse, desse novo evento, que nós estaremos fazendo, no dia 13 de dezembro. Rafael, do Vitorinho, fala um pouquinho, sobre esse novo trabalho de Ricardo Lima. Rapaz, o filme de Ricardo Lima, é o filme Armado e Perigoso. Vai ter muitas cenas aí, forte, cenas reais. Eu tenho certeza, que o público vai gostar, viu? É muita emoção, hein? De Armado e Perigoso. Conta aí, com a presença de todos, aí, no dia 13 de dezembro, às sete e meia da noite, lá no Colégio Modelo. É isso aí, Claudio Bittecu, fazendo aí a participação, os vereiros lá. Muito bem. Carlos Silva, qual a expectativa, aí, de novo filme, de Ricardo Lima, de você para participar, com essa grande participação? Rapaz, mas é o seguinte, já participei de vários filmes, aí, do diretor Ricardo Lima, e esse é mais um trabalho, né? Ricardo me fez o convite, eu aceitei, até então, o personagem, para mim, era uma coisa inédita, mas aí, depois, eu fiquei sabendo de que se tratava de uma pessoa lá, que ele vai trabalhar dos dois lados, vai trabalhar tanto a favor da polícia, tanto quanto a polícia também. Vai ser tipo um X9 aí, que vai estar fazendo chantagem com a polícia, e também com as outras partes. Então, eu aceitei o papel, foi uma participação rápida, um freelance, e vamos ver aí, até o final, espero que todos tenham gostado do meu personagem, e é isso aí, lá em dezembro vai ter o lançamento, e estaremos aí aptos a estar aí presenciando mais um trabalho do cineasta Ricardo Lima. É isso aí, valeu, um abraço a todos. Bom, estamos aqui com a Lani, Lani, ela que é uma das prestigiadoras aqui do trabalho aqui da cidade. Lani, como é que você vê aí, esse pessoal que estamos fazendo o filme aí, e qual a expectativa para esse novo trabalho de Ricardo Lima, que é o filme Dino, Armado e Perigoso? Olha, eu acho o filme muito interessante, porque é uma novidade para o meu estado, pelo menos para mim, é uma novidade muito grande, porque eu estou muito feliz, porque foi feita a minha casa, eu muito imaginava que minha casa ia ser prestigiada para esse filme, e é uma novidade para a cidade toda, para quem não conhece o filme, é muito bom, eu adoro essas coisas, eu gosto, entendeu? E vocês, todos os parabéns. Continuem cada dia mais, melhorando mais e mais, que é isso que você está prestigiando, comédia e diversão, comédia e diversão, que eu sou bota, é uma coisa que você viaja, você gosta, é uma coisa de, principalmente, é muito bom. É cinema, né? É uma coisa que já, eu sou vestido, é cinema. Eu gostei, ontem mesmo, na fina de ontem, eu achei maravilhosa, porque a moça que veio, ela trabalhou muito bem. Gravou lá nesse... Na minha casa, no jardim, no meu quarto, na área de luz, na minha sala, na minha sala do meu quarto, foi maravilhoso, foi lindo. E eu... a casa de lãn aqui, já é... eu conheço, já é um local profício para a gravação. Exatamente, e está aberta as fotos para a hora que vocês prestigarem. É isso aí, eu te agradeço, eu fiquei muito feliz, porque esse é um lugar que eu nem imaginava, aí se falou, a ideia de estilo, aí comecei a conhecer vocês, e outra, e continuou, que é sucesso, vai ser sucesso. Eu agradeço muito a Ricardo Lima, você que é o produtor do filme, esse filme foi muito bom, que o ano que vem, vai gravar melhor que esse ainda, porque todo mundo está ouvindo, todo mundo participa, ele encara a oportunidade de todo mundo. Esse trabalho para mim foi bom, você imaginou, para mostrar para a família como é que eu sou, como é que todos é, também, gente, eu espero todo mundo lá, em dezembro, para assistir o grande filme, Armada e Rina e Perigosa, está bom demais, valeu, Rina, Armada e Perigosa, valeu. Fala um pouquinho sobre esse filme, o que você acha nesse novo trabalho? Ah, é um trabalho muito bom, gostei muito, eu participei de um também, gostei. Qual foi que você participou? Participou de um... É de Cláudio Bitecourt, foi, eu adorei, gostei muito. Muito bom, então é só esperar, agora a expectativa da inauguração, não é isso? É isso, é só esperar agora, para aqui. Bom, nós estamos aqui com o sargento Igor, vai falar um pouquinho aí sobre a expectativa desse filme, Rina, Armada e Perigosa. A expectativa é a melhor possível, mas é visto o trabalho de vocês, eu tenho acompanhado já há algum tempo, a dedicação, de cada um, a acelerar de comprometimento, mais um filme, eu acompanho alguns anteriores que vocês fizeram, foi brilhante, e com certeza a produtividade, você vê a primeira, aquela vibração, com certeza mais um sucesso, nada, tio. E o senhor não tem vontade de participar, não fazer uma conta desses filmes não? Sim, sim, com certeza, oportunidade, mas é com a escala, serviço, para estar distribuído, com certeza, estará nesse filme. O senhor está convidado aí, para os próximos trabalhos nossos aí, eu agradeço, tem diário. O senhor está convidado, O senhor está convidado, com certeza, não fazesse. O senhor está nós ceasedamos。 Com certeza! O senhor está convidado, e, o senhor está convidado, do senhor está convidado, Boa noite. 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 A minha rodinha, a minha rodinha, a minha rodinha. A minha rodinha, a minha rodinha, a minha rodinha. 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 A minha rodinha. A minha rodinha, a minha rodinha. A minha rodinha, a minha rodinha. A minha rodinha, a minha rodinha. A minha rodinha. A minha rodinha, a minha rodinha. 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 A minha rodinha, a minha rodinha. 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 A minha rodinha.